Tô ficando maluco, pega a VZ25 R15, beleza ou tecnologia? Difícil a escolha, é meu amigo. Cara, posso falar por mim, se eu fosse comprar, posso falar ou não? Deixa aí no chat, pode falar, Marlon. Se eu, Marlon, fosse comprar uma moto hoje entre R15 e FZ25, pelo meu, assim, pelo meu ponto de vista, eu subiria numa R15 e não numa FZ25. Três fatores, tá? Até agora, não temos feedback, eu não vi pelo menos feedback na gringa, de problemas crônicos entre R15, tá? Procurei, procurei bastante, não achei. É um vídeo ou outro, os caras falando de um problema sobre a suspensão, mas você olha a moto, você vê que o cara surrou a moto no nível, assim. Agora, assim, eu acho, falou Rafael, vai com Deus, viu? Vai com Deus, você valeu, galera, falou, meu amigo, vai com Deus. Mas voltando à sua pergunta, o que acontece? Eu acho que a R15 aqui no Brasil vai somar e muito no mercado, mas entre a R15 e FZ25, eu, eu, falando por mim, Marlon, eu pegaria uma R15. Três fatores. Moto mais atualizada, tá? Mais barato que a FZ25. E motor mais potente. E, consequentemente, mais econômica que a FZ25, tá? Eu falei três, mas eu podia ficar falando por horas aqui, vantagens entre R15 e FZ25. Podia ficar falando aqui, ó, por horas. Porque o comando de válvulas variável, além de ele aumentar a potência do motor, ele aumenta a economia da moto. Ah, Marlon, a postura é cansativa. Cara, o cara que pega uma FZ25, ele pode trampar com ela, pode trampar, normal. Do mesmo jeito que vai ter gente que vai trampar com a R15. Escudo que eu tô falando, gente, que vai ter de motoboy com a bag do iFood, fazendo entrega de R15, vocês... Escudo que eu tô falando pra vocês. Vai ter. Agora, a FZ25, o que me motiva a comprar uma FZ25 hoje? Sinceramente. Com a R15. Marlon, é naked com carenada, não tem nada a ver, meu amigo. Só que você tem que ponderar as coisas também. Você vai investir 24, 25 mil numa FZ25. Ou você vai fazer uma reserva de uma R15, que no valor final vai sair no máximo 21 mil, que é o motor mais atualizado. Vamos lá, vamos lá. Vou enumerar aqui agora, tá? O painel da R15. Mil vezes mais completo que o da FZ25. Eu ouvi os gringos falando que a iluminação da R15 versão 3.0 é ainda mais eficiente que a versão 4.0. Então, já começa aí. Dois fatores, tá? Painel e iluminação. Ponto. Questão do motor. Olha quanta coisa tem no motor. O motor é de 155 cilindradas, tem 19 cavalos. Se você colocar o escapezinho da G-Scape ali, vai pra 21. A FZ25 tem 21. Mas vamos só com a motinha original. 19 cavalos, por exemplo. O motor de top speed engola a FZ25. Na arrancada, no final, enfim. Esse foi o quarto fator. O motor tem comando de válvulas variável, que além de aumentar a potência, além de aumentar a potência, ele aumenta a economia da moto. Então, além de andar mais que a FZ25, vai ser mais econômico. Isso foi o quinto. Sexto. Sexto. O quê? O sexto agora. Comando de válvulas variável foi o quinto. O sexto é embreagem assistida e deslizante. Meu Deus. Sétimo. Câmbio de seis marchas. Gente. E o mais importante disso tudo. ABS de dois canais. Cara, você tem oito razões. Para pegar uma R15. Mesmo sendo carenada, postura esportiva, enfim. Você tem oito razões, oito benefícios que você tem na R15 que você não tem na FZ25. Então, com esse lançamento, a Yamaha vai fazer, no mínimo, a galera que quer comprar uma moto dessa, pensar. Cara, eu quero uma FZ25. Beleza. Quando está uma FZ25? Você acha, em média, 24 mil reais. Beleza. Beleza. O que a FZ25 tem? Ah, o motor 250 cilindrados durável, mas é um motor ultrapassado, antigo, 2005. Beleza. Quantas marchas? Cinco marchas. Embreagem, qual que é? Não é assistida e deslizante. Beleza. Tá. E quanto que é? 24, 25 mil, você acha aí? Território afora. Quanto que é a R15? R15? 150 cilindrados. Porra, 150 cilindrados. Só que aí vem com todos os benefícios que eu falei pra vocês. E mais barato que a FZ25. E anda mais! Então, assim, eu, se eu fosse comprar hoje, eu não compraria uma FZ25. Eu compraria uma R15. Mesmo sendo, postura diferente na hora de pilotagem, não sendo tão confortável igual a FZ25. Lógico, eu não andei numa R15, eu só andei numa FZ25. E a FZ25 é bem confortável. Agora, a R15... Se você colocar todos ali os benefícios, eu montaria fácil numa R15, tá? Painel pesa também. Você liga uma FZ e, infelizmente, você vê um painel laranja. Pois é, cara. ABS, dois canais. É, isso aí mesmo. Eu já tive 7 FZ25 e 700 mil km. Afirmo que é uma baita moto. Mas a SR15, com seu custo e preço imbatível... Ah, tá. Com seu custo e preço é imbatível. É muita tecnologia, é um custo baixo. Só paga... Só paga gente... Hã? Só paga GRT. Economia de combustível, etc, etc. Entendi. LG Ferreira. É isso aí, meu querido. Adenilson Assu. Quero ver a SR15 aqui em Sampa. Tirar um racho com a LACB300E vs R15. Ou fazer até vlog. Te mando, Bruno. Pode mandar. Toma cuidado, São Paulo, hein. Samozro também vai ser... Nossa... Esse visadíssimo é de roubo, cara. Tchau, tchau.